E são nas douradas, principalmente nos arraiares, que se encontra este povo que nos visita e também, como não podia deixar de ser, os nossos imigrantes. Muito boa tarde, estou a falar com... Jorge Limão. E és da ONU? Da Vida das Lás. De um lugar muito bom. És imigrante? Não. Não? Eu acho que era... Diz uma coisa, estas touradas, estas festas, o que é a ilha mais precisa e recebe muito dinheiro com o oito. Estes imigrantes, o pessoal que vem de fora, que é... Está a vir muita gente de fora e eles estão a contribuir bem para as festas, os meus coisólios e está muito bom. Olha, vem agora um imigrante aqui mais eu. Álvaro, chega aqui. É muda, muda, o homem é muda, é muda, é muda, é muda, é muda, é... Um imigrante que os outros se conheciam, vem aqui de uns três meses... De onde é que é? É da Agualva. Da Agualva. É... Foste para lá pequenino ou nasceste lá? Mas nunca esqueceste da ilha? Ah não, vem cá há todos os anos, há dois anos, duas vezes por lá. E nunca te esqueceste de Português? Nunca. Isto é com uma grande vantagem. É o caso da gente fala Português. É com um irmão meu. Estava a falar sobre os imigrantes. Cada vez vem mais pessoal. Estes canais têm influência em trazer também pessoal cá? É morte ou que é ir até? Não, não está. Já percebeu isto? Olha, amanhã... Amanhã não. Não, já ouça, chega hoje. Essa noite vem com um amigo meu, com um amigo... Sim. E mais coisas, meu amigo. Quantos anos é que tu veste lá fora de Inviscar pela primeira vez? Não, não, não me lembro, mas a gente não tinha cá de quase todos os anos, não é para ir trazer às vezes. É. A gente vem cá há muitas vezes. Em que lugar que estás na América? Canadá, em que lugar que estás no Canadá? Em Tronco. Em Tronco, no Canadá. Tem muitas vezes aí. É boa paz. Já traz esta carta? Já traz esta carta? Ah, não, nem quero. É de graça, elas estão a dar de graça agora. Aproveita. Onde é que é? Mas que é para lá que vai vir para cá. É, quando vens cá, o que é que te agrada mais aqui na ilha? O que é que te agrada mais aqui na ilha? O que é que te agrada mais aqui na ilha? O que é que te agrada mais aqui na ilha? O que é que te agrada mais aqui na ilha? Não tem fastidão? Não, não tem. É verdade, a gente, temos já quase que a praia à vista, não é, a mais um dia, e estão cá. Basta ir embora quando? Outubro. É. Eu não te perguntei o teu nome, ela te perguntei o teu nome, mas... Abel. Abel Freitas. É assim a vida, olha aí, olha, se faz um dia cada vez, eu já ouvi o seu nome. Ah, pronto. Ah, tem que teres amigos e família lá fora, manda um abraço para ele, não é? Olha, para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus irmãos, estou um reginho para eles, e até outubro. E então não é que a estreia a carta? Já sabes, já a estreia. Não, já estive conhecido, já estive partindo. A vista não está fácil. Tu já traveste carta alguma vez? É. Oh, não. É. Mas era profissional, fui profissional. Eu estou mais, eu sou mais conhecido, eu estou mais conhecido que eu sou sinto que a 4ª. Qual foi a pior carta da campanheira? Ok. Qual foi a pior carta da campanheira? Eu? Já o Veitor é muito... Não sabes, são todas, são todas na fé. Não há, não há, não há, não há compra. E está bom, agora já estou cá mais velhinho, tenho que me agredar para trás, as cidades vão passar. É verdade, é verdade, tu tens a tua época. Tens pessoal amigo lá fora, tens a pessoa, tens família, tem tudo. Tens pessoal para Natal, tenho que ter vários amigos lá para Natal. Estavas aqui para trabalhar, não. É bom, a gente vai se reunir uns aos outros, é bom sinal que estamos vivos. É verdade. Ok? Olá, obrigadinho. É sempre uma alegria saber que os nossos imigrantes não esquecem a sua terra natal e muitos deles nem sequer esquecem a sua língua. Pena é aqueles que não ensinam os filhos. Pena é o rando, não quero esperar tá água e r Katherine. Obrigado.